Bom dia, minhas palpazinhas! Ai, tô com muita preguiça, tudo bom? É, finge que eu tô linda, tá bom? Que eu não acabei de acordar e tô com essa cara ali amacetada. E estou aqui, tentando ficar bonita, mas não tá dando. Pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina com os cuidados da pele de manhã, tá? Eu acho, eu adoro ver esse tipo de vídeo, então... Eu acho que vocês podem... Pode ser que vocês gostem também, então... Vou limpar minha cara com vocês agora cedo, tá bom? Fiz um penteado aqui, super estiloso, pra poder lavar minha carinha. Então, eu vou trazer pra vocês também a minha rotina da noite. Não sei porque eu tô fazendo isso, tá imperativa hoje. É... Mas eu vou falar aqui da rotina da manhã hoje, né? Então eu começo usando esse sabonete aqui da Daryl. Actine, o nome. Ele é muito bom pra quem tem pele oleosa e pra quem tem pele acneca, assim como eu. Como vocês podem perceber, estou com uma crise de acne. Deus me ajude. Deus me ajude. Já é a segunda vez que isso acontece, mas tudo bem. E, gente, eu uso essa esponjinha aqui, que parece uma buchinha de lava-louça, mas no caso é o Lava-Cara. Eu molho ela e ela fica bem fofinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela ia dar uma engordadinha. Aí eu pego o sabonete e dou umas buchadinhas aqui. Ah, e esse sabonete eu uso um dia sim, um dia não, tá? Ele é bem forte, então... Ó, e vou esfregadinho assim no meu rosto. Eu passo ácido à noite, então tem que se lavar bem, tá? Desculpem se a luz não estiver tão boa, mas é porque aqui não tem muita iluminação. Mas eu quero mostrar a minha rotina real aqui pra vocês, tá? Nem escovar o dente ainda, que porcuna, né? Ó, lavo bem o pescocinho, já dava uma aproveitada, entendeu? Agora eu vou enxaguar. Eu dou uma boa lavadinha assim no rosto, sabe, gente? Não tenham preguiça de fazer esse cuidado com a pele de vocês. Nossa, tô comendo sabão. Porque é muito importante, assim. Nossa, olha o meu nariz de sabão, meu Deus. Depois que eu lavo com esse sabão, eu também uso esse sabão aqui. Que é um sabão de açafrão. Ele é natural e você compra em casa de ervas ou em algum lugar que tenha. No caso, eu vou deixar aqui o arroba da Mimos Curitiba, que é lá que eu pego, tá? E esse sabão eu deixo agindo no meu rosto três minutinhos, tá? Esse sabão aqui, ele não pode encostar nem na sobrancelha e nem no cabelo e nem nos cílios. Porque ele, conforme o uso, ele vai tirando os pelos, ele vai ralando os pelos, tá? Então ele é pra acne, pra espinha, essas coisas. E além disso, ele rala pelo, assim. Então, é bem bom esse sabonete, tem algumas funcionalidades. Além de espinha, tá? Então esse aqui, ó, eu deixo ele bem aparente no rosto, ó. Só aqui onde eu tenho esses manchinhos. Porque ele também é um sabãozinho bem fortinho. Então eu vou deixar aqui três minutinhos e já volto, tá? Já enxaguei aqui, deixei os três minutinhos e enxaguei. Ó, deixa a pele bem limpinha. Eu amo essa rotininha. Uma vez, é, umas duas ou três vezes por semana, eu uso alguma máscara ou alguma argila no rosto. Hoje eu vou usar essa máscara de argila branca. Olha, de semente de maracujá, esse chá verde. É bem legal, eu tô testando essa marca aqui, gente. Tenho gostado bastante, eles têm uns produtos bem diferentes. Aí vem com essa pazinha. É bem interessante que vocês não fiquem metendo a mão direto nos produtos, né? Aí você põe assim no rosto. Eu coloco assim. Aí eu espalho com a mão mesmo. Mas pra tirar o produto de dentro do potinho, eu uso o auxílio de alguma pazinha, alguma coisa. Essa pazinha já veio nessa argila. Aí o que que eu faço, ó? Eu espalho bem no meu rosto. Essa argila aqui, gente, ela tem um tempo de ação de 20 minutos. Então eu vou deixar 20 minutos no meu rosto. Não vou ficar aqui, né, 20 minutos, porque senão vocês não me aguentam. E depois eu volto pra tirar ela com vocês. E pra dar continuidade nos outros passinhos que eu tenho de cuidados com a minha pele, tá bom? Então eu já volto. Deixei os 20 minutinhos aqui, ó. Ela tá sequinha, ó. Tá vendo? E essa máscara, ela não é uma máscara de você puxar ela, ó. Tá vendo? Você não vai, tipo, achar aqui e tirar ela assim, sabe, ó? Ela não tira assim. Então você tem que lavar o seu rosto pra ela poder sair. Então eu vou lavar aqui bem rapidinho. Pera aí. A minha pele tá muito macia. Queria muito que vocês pudessem sentir. Essa máscara é muito boa. Enfim, depois que eu tiro, né, a máscara, eu venho com essa loção tônica. Gente, tá bem no fim. Eu amo essa marca que é a Nupil e eu amo os produtinhos dela. E a loção tônica, ela tonifica, uniformiza, além de tirar a oleosidade da pele. Então é muito legal vocês usarem o tônico, inclusive antes de preparar a pele pra receber uma make, tá? Então eu passo bem no pescoço, tudo. Não tem problema, tá? E eu deixo secar, tá, gente? Não vá logo passando hidratante. Tudo que vocês passam no rosto, você tem que esperar secar. Uhul! Depois de bem sequinha a pele, vai colocando a mão assim. E se tiver úmido, não passa. A minha ainda tá úmida. Então depois, agora que minha pele tá bem sequinha, eu vou vir com hidratante. Gente, assim, em relação a hidratante, seram essas coisas, eu sempre vou mudando. Então, esses produtos eu amo muito. Eu uso sempre, mas eu sempre tô intercalando, tá? Então hoje eu vou usar esse hidratante aqui da Make More. Gente, isso aqui é sensacional. Mais uma vez, pra quem tem pele com acne, assim como eu, eu tenho que tomar cuidado com o que passa no rosto, tá? Porque tem alguns cremes que vão piorar. Então, ó, ele é bem levinho, gente. Vocês podem ver que ele quase nem tem cor. Ele é muito levinho. Eu passo todo o meu rosto, bem abaixo dos olhos. Vou deixar esse hidratante também secar na pele. E agora aqui o creme também já tá sequinho. Eu vou vir com esse gel anti-sinais da Scatter Cure. Ele também serve como um hidratante. Mesma coisa desse daqui. Só que esse daqui já previne o envelhecimento. E tem protetor solar. Então, como eu vou usar esse aqui, vocês podem até ver, ó. Ele tá bem usado, gente. Eu amo isso aqui. O custo-benefício, sério, vale muito a pena. E como já tem protetor solar, eu só vou passar ele. Que também é indicado pra peles, assim como a minha. Gente, se vocês têm pele seca e mista, também servem esses produtos. Mas eles ajudam ainda muito mais quem tem pele oleosa, tá? Mas dá pra todo tipo de pele. Pego. Também ele é bem fininho. Ele é um gel creme, tá? Ele não é aqueles cremes densos. E passo no rosto. Principalmente aqui onde eu tenho a crise pra proteger bem. Prontinho, é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Sempre que eu estiver fazendo algum tratamento na minha pele, com algum produto diferente. Se vocês quiserem que eu traga resenhas de produtinhos aqui pra vocês, eu também posso trazer. Gente, estão destruindo a minha casa, tá? Não liguem. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram. Pra gente ficar sempre muito pertinho, juntinha. Mil beijinhos e até o próximo vídeo.